A quantidade de água no charco, no manguezal, varia. Tem profundidades entre 10 centímetros até 1 metro de água. Requer botas. Em alguns lugares a lama é bem mole, bem viscosa. Mas o local é muito bom, giro de 360 graus. Robson e Rodrigo estão naquela direção. Charco alagado. Para vir sem bota, o cara pega em bomba. Olha como está. É um verdadeiro pântano. Mas muito bonito. Estou no encalço de uma galinha d'água. O lugar para caçar é muito bom. Tem muita galinha d'água. Mas elas são muito arisca. Estou fazendo agora uma campana. Enquanto Robson e Rodrigo ficam na outra margem. E aí Vamos lá. A área de manguezal tem mais ou menos uns 10 quilômetros quadrados. Vários viveiros de peixes desativados. Vi alguns patos, mas não deu para atirar. Patos selvagem. Recomendo vim com roupa camuflada e botas. Quem for alérgico a picada de mosquito, nem venha. Estou escutando o gralhar de uma galinha d'água. Vou tentar me aproximar. Vamos lá. 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 Obrigado.